O Lucas faz a maior Páscoa que você já viu. São preços absurdamente mais baixos. E ainda, cobre oferta da concorrência. É simples, achou oferta atrás que o Lucas cobre. Biscoito Mabel, R$ 6,95. Todd, R$ 6,97. E não adianta tentar copiar, porque se copiar, o Lucas também cobre. Maionese Hellmanns, R$ 4,98. Comfort, 5 litros, R$ 19,90. Páscoa, é no Lucas. Ninguém consegue vender mais barato.